Bom, vamos falar um pouco do senhor, prefeito a gente estava falando de debate e eu tenho enorme curiosidade de saber como que o senhor virou o candidato do Jair Bolsonaro em São Paulo a gente sabe que não foi uma decisão mais popular que o presidente Bolsonaro tomou e eu quero entender como que levou o presidente ou o partido dele a fazer esse apoio, num dado momento quando eu questionei o presidente ele virou e falou pra mim olha, você sabe que eu não sou o dono do partido como é que foi essa aliança, foi uma aliança com o Bolsonaro, com o Valdemar Olha, Paulo primeiro é importante o seguinte o presidente Jair Bolsonaro ele tomou essa decisão por uma série de questões mas eu imagino que principalmente por aquilo que eu defendo eu sou uma pessoa que sou contra as drogas contrário à flexibilização do uso de drogas inclusive me posicionei escrevi artigo em um dos grandes jornais aqui de São Paulo contra isso eu sou pró-vida desde a concepção contra o aborto sou cristão católico praticante vou na missa todos os domingos na minha paróquia a paróquia imaculada da Conceição tenho grupo agora a gente suspendeu por conta desse período que eu estou de prefeito mas grupo de oração na minha casa com a comunidade católica xalão o grupo de oração na minha casa chama Sagrada Família eu sou a favor da liberdade econômica enfim os valores os principais valores que o presidente Jair Bolsonaro defende são os mesmos que eu defendo são os mesmos que eu creio que você também defende fora isso eu assumi a prefeitura quando infelizmente perdemos o Bruno Covas no dia 16 de maio acho que é até bom se você puder me dar aqui uns minutinhos muito rápido para poder contar isso para as pessoas eu assumi no dia 16 de maio de 2021 quando a gente perdeu o Bruno quando foi em junho o presidente Bolsonaro ligou na prefeitura e falou assim olha eu quero conhecer o prefeito da maior cidade do país ao qual eu sou presidente em julho eu fui até Brasília conhecer o presidente Bolsonaro e foi uma reunião muito boa porque ele naquele momento eu já aproveitei e levei uma pauta importante da cidade que era uma dívida que São Paulo tinha com o governo federal de 25 bilhões de reais nós pagávamos 280 milhões de reais por mês a dívida e eu cheguei para o presidente Bolsonaro e falei presidente tem essa situação São Paulo representa o Brasil porque aqui a gente tem gente do Brasil inteiro do mundo inteiro mas tem gente do Brasil inteiro existe essa situação aqui o que aconteceu tinha uma ação judicial desde 1958 que discutia a questão do campo de Marte portanto décadas eu falei a gente podia fazer aqui um encontro de contas resolve a questão do campo de Marte resolve a questão da dívida e a gente caminha eu lembro que o presidente Bolsonaro falou assim olha eu vou consultar o André Mendonça porque na época o André Mendonça era o advogado-geral da União depois ele foi para o STF então lembra que eu estou falando lá de julho de 2021 eu vou consultar o André Mendonça se o André Mendonça achar que isso está dentro da legalidade que isso está dentro das normas das leis que é possível eu quero ajudar a cidade de São Paulo mas eu preciso ver se está dentro das normas e ele falou para mim agora é o seguinte se eu consultar o André Mendonça e ele falar que não é possível fazer você não fala mais isso comigo aquele jeitão dele eu falei não presidente ok o André Mendonça fez a sua avaliação e falou não é possível opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição a gente precisa constituir um grupo de trabalho aí nesse processo o André Mendonça acabou saindo entrou o Bruno Bianco o advogado de areal da União participava o Tarciso foi aí que eu conheci o Tarciso que era o ministro da infraestrutura o Paulo Guedes por parte da prefeitura doutora Marina procuradora enfim constitui um grupo de trabalho e olha Paulo quando o presidente tem vontade de fazer as coisas caminham quando foi em dezembro nós assinamos um acordo o campo de março ficou para o governo federal e a gente resolveu a dívida na cidade de São Paulo então a nossa relação começou ali lógico de julho até dezembro aí teve um monte de reunião toda vez que o presidente Bolsonaro vinha aqui em São Paulo eu ia até o aeroporto de Congonhas para poder recepcioná-lo e atualizar o assunto então a gente acabou ali criando uma relação só para mostrar que essa relação minha com ele foi numa ação de interesse da cidade ele como presidente e que foi assim tratado de uma forma muito bacana com celeridade e aí não é que chegou na eleição a gente era desconhecido já tinha esse episódio esse contato e chegando nas eleições pediu apoio sempre batalhei pelo apoio do presidente Bolsonaro porque a gente tinha e temos hoje ainda um grande desafio Paulo que é derrotar a extrema esquerda com o presidente Lula apoiando com todo o PT apoiando e sem querer me estender muito aí eu vou terminar de falar mas só para as pessoas poderem ter um entendimento amplo e maduro do processo em 2020 o PSB tinha um candidato o PT tinha um candidato o PSOL tinha um candidato tem vários candidatos eles uniram o PT e o PSOL aqui então ficou uma coligação forte e a gente não podia dar bobeira nós não podemos e não vamos entregar a maior cidade do Brasil para a esquerda nós não vamos entregar e eu sempre fui falando presidente está aqui as pesquisas a gente está fazendo pesquisa a gente está olhando a gente não pode entregar a cidade para a esquerda para a extrema esquerda e esse diálogo foi ocorrendo foi acontecendo foi acontecendo e foi demonstrado que eu tinha mais condições de vencer a extrema esquerda numa ação racional do processo e hoje as pesquisas ainda mostram isso se você pegar hoje eu sou o único que consigo vencer o candidato mas foi uma uma posição do presidente ou foi uma imposição do Valdemar da Costa Neto ao Jair Bolsonaro Paulo o presidente Jair Bolsonaro até pelo jeito que a gente conhece o estilo dele jamais aceitaria imposição de ninguém isso foi uma construção aí o presidente falou assim olha eu queria fazer uma sugestão de vice falei presidente tudo bem como a gente tem uma grande uma grande coligação a gente pega os nomes e vamos discutir o PL indicou cinco nomes tinha a delegada a delegada Raquel a Raquel Galinati a vereadora Sonaira a vereadora Ruti Costa o coronel Melo Araújo tem mais um aqui que agora nossa senhora eu vou arrumar vou perder um voto que eu não vou lembrar ai 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 bom tinham cinco candidatos aí tinha indicação do Republicanos indicação dos partidos e as coisas foram afunilando um dia o presidente Bolsonaro foi almoçar comigo junto com o coronel Melo e o presidente Bolsonaro falou Ricardo o coronel Melo vai ajudar muito o tema é segurança coronel vamos reprisar aqui com o Ricardo a sua experiência no CEA GESP lá no CEA GESP tinha 70 milhões de dívida ele resolveu tinha exploração sexual infantil organização criminosa uma corrupção enorme ele conseguiu resolver tudo aquilo falou esse é um grande nome ai foi tendo declarações de apoio do coronel Melo ai o Tarcísio acabou também declarando apoio e ai as coisas foram sendo construídas e prevaleceu a indicação que outro dia encontrei o presidente Bolsonaro no dia 7 eu encontrei com ele falei presidente lá no palácio que eu fui pro palácio pra encontrar com ele e pra ir lá pra Paulista falei puxa o Melo tava do meu lado obrigado pela indicação porque é um cara sensacional um cara fantástico um grande parceiro então as coisas foram construindo tem gente falando o senhor o senhor apoiou o presidente Bolsonaro em 2022 na reeleição dele? apoiei no segundo turno mandei fiz carreata a gente fez uma série de ações de panfletagem de campanha até o Eduardo eu faço essa pergunta prefeito o Eduardo Bolsonaro postou o Eduardo Bolsonaro postou até um um vídeo meu lá que a gente tava fazendo aquele vota a vota aí confirma 22 a Bolsonaro a gente dançando ali com todo mundo de amarelo fazendo carreata até tá no mas eu fui buscar uma reportagem do G1 de 2022 que disse que o senhor apoiou de fato o governador Tarcís mas em relação a disputa presidencial o senhor optou pela neutralidade não do jeito inclusive eu tô te contando aqui que o próprio o próprio Eduardo Bolsonaro fez uma publicação da nossa carreata a gente fez campanha campanha de rua de ir pra rua de fazer de fazer campanha então tá errada essa reportagem 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 é fake news tem que mandar lá pro Xandão o pessoal do Globo o Wallace Lara da TV Globo não o que tem aí deixa eu falar Paulo o que acontece é o seguinte o MDB ele tomou uma posição aqui de fazer o seguinte de oficialmente apoiar o Tarcís e deixar liberado o apoio dos seus filiados ao presidente eu optei por apoiar o presidente Bolsonaro tinha outras pessoas aqui do MDB que acabaram apoiando o outro candidato mas o meu posicionamento porque não é só falar né Paulo eu tô te falando assim de imagens das minhas ações de eu fazer campanha de tá verdadeira oficialmente houve o apoio do Ricardo Nunes ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 então a reportagem é falsa porque a reportagem diz que o senhor ficou neutro neutralidade optou pela neutralidade em relação à disputa pela presidência então não dá para as duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo a reportagem e o que o senhor tá me dizendo agora como eu opto pela fonte primária né que eu tô ouvindo diretamente do senhor aqui agora a sua posição eu tenho que dizer que a reportagem do G1 é falsa você concorda? ela é imprecisa né ela talvez não tenha me acompanhado nas minhas ações de rua na carreata que eu fiz nas panfletagens nos pedidos de voto que a gente desenvolveu na campanha então é muito olhando pra frente então prefeito quem hoje o que ele representa o Jair Bolsonaro e se o senhor o apoiaria em uma eventual eleição a presidente em 2026 caso ele recuperasse os direitos políticos dele óbvio com certeza até porque eu sou uma pessoa muito grata aos apoios que eu recebo eu tenho hoje evidentemente o apoio do presidente Jair Bolsonaro o apoio do governador Carcísio o presidente Jair Bolsonaro se tornando elegível com certeza absoluta eu faço questão de falar sempre tem ruído né sempre tem ruído com certeza eu irei apoiar o presidente Jair Bolsonaro como irei apoiar o governador Carcísio de Freitas